Fala rapaziada no YouTube, beleza? Meu nome é Henrique e seja bem-vindo aqui no Enquietos Oficial. Rapaziada, quero agradecer primeiramente vocês por serem 9.050 seguidores, Deus abençoe vocês. Bora lá pro meu vídeo. Nesse vídeo de hoje aqui eu não ia trazer ele, realmente não ia trazer ele. Pra quem não assistiu o meu último vídeo, eu estou falando dos benefícios dos mods menu que tá acontecendo aí tudo aí, qualquer tipo de jogo. Se o mod menu estraga ou não estraga o videogame de vocês, ou estraga o jogo, qualquer coisa. Mas vamos lá. Nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como é que vocês vão estar conseguindo instalar mod menu SPRX. Bom, já aqui na tela do nosso videogame, já ativeu o RAM, tá tranquilo. O que vai acontecer é o seguinte, vocês vão precisar ter o boot menu instalado. Pessoal, o boot menu acabou de abrir, vamos lá. Já tá ali GTA V, vamos jogar tudo pra esquerda, gerenciador de arquivo, HUD. A gente vai vir em USB0001, vou apertar um X nele, a gente vai vir aqui porque eu já instalei os arquivos, tudo certinho, já vai ser pro pendrive, beleza? Bora lá. Lembrando que é pra CDFW e pro RAM também. Bem, vamos nessa. Vou entrar aqui que é GTA V, aqui papá. Eu vou apertar um X na e-boot, vou apertar um X em bolinha, copiar, vou vir em PS3 HUD. Desculpa eu estar falando muito rápido porque essa parte eu não posso estar aqui. Já voltando aqui agora, a gente vai vir em DevHD Zero, Game. Vamos dar 2X aqui, vamos vir em 0... No meu caso é 1807. No seu, vocês vão ter que estar procurando qual é a pasta do seu GTA V. Achou a pasta do seu GTA V, a gente vai apertar um X, a gente vai vir em UZIRD. Ah, em PKG. Se eu não me engano, PKG não dá. Você vai ter que procurar o seu PKG aí. Se não tiver, infelizmente, não vai dar. Bom, bora lá. Entrou em UZIRD, aperta um X, aperta um bolinha, aperta colar. No meu caso, ele vai pedir para substituir, no seu também ele vai pedir para substituir. Substituiu, já era, mil maravilhas. Agora, vamos apertar lá naqueles dois pontinhos. Vamos apertar ele, vamos apertar nele até ele voltar nessa parte. Voltando nessa parte, agora a gente vai vir em TNP, vamos apertar um 2X aqui nisso. Agora, vou apertar lá naquele meu pendrive, onde já estava os arquivos. Vou apertar um X lá em GTA V SPRX, vou apertar um bolinha, opa, e copiar. Já copiei, aperto bolinha, colar lá naquela parte, vai apertar, vai pedir para mim estar substituindo o arquivo. Eu vou estar substituindo, porque o meu ele já estava ali. Bom, agora é só a gente entrar no jogo. Assim que carregar o jogo, vai aparecer essa imagem, que é falando para você apertar o botão R1 e o botão para a esquerda. Já era, acabou, só isso aí. Eu vou voltar com vocês lá no meio da partida. Eu vou confessar para vocês que eu não vou saber se esse mod menu aqui eu consigo jogar com um amigo meu que não tem a mod menu, ou vice-versa. Eu não vou saber informar isso aí, por conta que eu só testei o mod, eu simplesmente testei o mod menu e já voltei lá para a sessãozinha, tudo de boa. Eu encontrei uma pessoa, porém, a sessão que eu caí, a pessoa já estava no level 77. Creio eu que esse mod menu, infelizmente, você só joga com pessoas que têm mod menu. Mas por ele ser SPRX, muitas pessoas falam assim que conseguem cair nas outras sessões. De tanto vocês me pedirem, eu trouxe esse vídeo. Pessoal, se vocês estiverem com alguma dúvida, independente da dúvida de vocês, vai aqui e comenta nesse meu vídeo, que toda semana eu faço um vídeo comentando aqui com vocês, eu explico as situações para vocês, se vocês são com erro, eu ajudo vocês a corrigir esses erros. Fica ligado nos meus vídeos, se for novo no canal, seja vocês todos muito bem-vindos, se inscreve aqui no canal para a gente alcançar a margem de 10 mil. Quero agradecer de coração a todo mundo aí, é nós, estamos juntos. Pessoal, olha, eu não sei o porquê, mas o meu GTA V tem 100% do save. Após eu instalar o SPRX, ele fica desse jeito e não tem como você salvar. Vamos apertar um botão bolinha OPS, para mostrar para vocês que eu estou no PS3. O que eu vou fazer? Eu vou apertar um Start, eu vou vir até GTA Online, vou apertar um X e eu vou vir aqui embaixo para iniciar a sessão. Aqui está falando para mim que os servidores do Rockstar Games estão disponíveis no momento. Vou apertar a bolinha, vou apertar um X, XX, igual todo mundo já conhece. Eu não sei porquê, mas ainda não está dando para salvar os personagens, então vamos continuar. Ah, lembrando para vocês, para vocês não caírem em golpe, assistam meus últimos vídeos que eu estou falando tudo sobre GTA V, para vocês não caírem em golpe, porque está tendo muitos golpes das pessoas querendo vender conta upada para vocês. Fica ligeiro nessas questões aí, porque tem gente querendo cobrar R$50,00, mesmo sabendo que os personagens não estão salvando. Se alguém quiser vender uma conta upada para vocês, 100%, desconfia, porque o personagem no GTA V do Play 3 não está salvando. Pessoal, olha só que bacana, já cheguei no personagem aqui, olha o tanto de gente que tem aqui. Como eu falei para vocês, eu não sei se eu consigo cair com pessoas que não tem mod, se a sessão inteira é mod ou não. Eu caí no meio do nada aqui, por exemplo, vamos lá. Olha aqui, para vocês, vocês não puderam ver ali, 123, número 1, 500, 1, 1 e 3. Vou apertar um R1, botão para a esquerda, e o Mr. Mods SPRX ali já está aqui. Eu vou apertar um Self Option Player, eu não posso ficar muito nessa tela. Online Player, a gente vai vir aqui nesse gago não sei o que, eu consigo vir aqui nele e vou teletransportar ele lá para perto... Eu vou me teletransportar até ele. Teletransporte to Player. Eu acabei me teletransportando para ele, olha só que bacana, ele está aqui junto com outros jogadores, ele está metendo marcha em tudo, ele está metendo bala, ele está aqui junto com os outros jogadores. Está bem bacana. O que nós vamos fazer é o seguinte, se eu quiser, eu posso vir aqui nele, eu posso apertar em trollagem, eu posso dar dinheiro para level, eu posso dar leve, eu posso dar dinheiro, eu posso fazer o que eu bem querer. Eu posso apertar em Nice Stuff, opa, olha só, olha que doideira, eu acabei me teletransportando para ele, porém, olha só que bacana, ele estava em uma missão, eu nem sei como aconteceu isso daí. Mas eu posso apertar aqui, eu posso vir em Money Drop, eu não sei, olha lá, está caindo dinheiro para o rapaz ali, está caindo ali dinheiro para ele, olha só que bacana, o mod menu está sim funcionando, é muito legal, é muito divertido, rapaziada. Olha lá, está chuva de dinheiro no cara lá, como vocês podem estar vendo ali, tem um cara já modificando o carro lá. O vídeo vai ficando por aqui, eu agradeço vocês de coração, Deus abençoe vocês por estar aqui no meu canal, vocês fazem toda a diferença aqui. É nóis, tamo junto e fui, um forte abraço, nem que eu trouxe o oficial.